Você que se liga na Globo, você é bem-vindo. E a gente já tem imagens, toda a expectativa. Roger Flores. Expectativa de um grande jogo, de muitos gols. Bola rolando, está valendo. O desafio é enorme. O time, futebol de alto nível e de alta voltagem. Aí sai jogador. Camisa 39. Tudo pronto. Autoriza começa o segundo tempo na bela da Globo a partir de agora para você. Camisa 43. Público presente na partida de hoje. 29.514 espectadores. Botou na frente. Toque de cabeça. Você participa do car. 12 mil escalações. Foi o mais escalado entre os jogadores que estão neste jogo aqui. Deixando o canto para a entrada de... Momento que é um pericinho do Caronco. Camisa 30. E aí E aí